É na aromaterapia onde encontramos mais uma maneira de melhorar a saúde mental e diminuir o estresse. Por ser uma medicina da natureza, entra como uma ferramenta a mais, potencializando essa autonomia de se cuidar, justamente porque tem uma ação no físico e no emocional. Essa medicina natural, curativa e preventiva que utiliza o olfato e o poder dos óleos essenciais. Especialistas de saúde indicam cada vez mais o uso de óleos essenciais puros e naturais. Por serem muito concentrados, os óleos essenciais têm um poder terapêutico que vem da natureza. Os óleos essenciais são obtidos através de uma ou mais parte da planta, dependendo do tipo do óleo. Através da inalação, nós ativamos o nosso sistema olfativo, que por sua vez ativa o sistema límbico no nosso cérebro, que vai mexer com as nossas emoções. Os óleos podem servir para revigorar, energizar ou relaxar, dependendo também do tipo de óleo ou da situação que você precisa. Nobres, os óleos essenciais são fruto de uma extração delicada para não prejudicar o meio ambiente e precisam ser usados com muita consciência. O óleo essencial de hortelã é um dos mais versáteis, pois ele pode ser utilizado para desbloqueio das vias respiratórias, para dor e tensão muscular, para ânsia de vômito e enjoo, entre outras funções. Mas uma muito interessante também é que ele ajuda a clarear a mente. Quando inalado, ele melhora a concentração. Legenda Adriana Zanotto